Seja bem-vindo à aula de hoje, onde iremos abordar sobre nomes em Kimbondo. O estudo dos nomes das pessoas informa-nos sobre uma grande parte dos aspectos da vida de um povo. Os nomes da língua Kimbondo fundamentam-se nas vivicitudes vividas pelo povo e nos diferentes comportamentos. O nome é importante para qualquer pessoa. O nome é como o primeiro rosto de uma pessoa. Por isso, vamos lhe apresentar alguns nomes em Kimbondo. Esteja atento. Mas antes, existem alguns critérios na atribuição de nomes antropônomicos, obedecendo a linhagem vertical direta, que compreende as gerações do pai e da mãe. Esta é uma das formas de fazer ressurgir os nomes da família. Lembre-se que o critério para se atribuir o nome varia de cultura para cultura. Cada que tenha tem o seu próprio sistema. Portanto, esta involuntária mudança causou um declínio de um dos mais fundamentais elementos da identidade Kimbondo, que é antroponemia. No entanto, hoje em dia, encontramos uma quantidade de pessoas que se chamavam ou tenham nomes que muitos chamam de nomes tradicionais. Vamos ver alguns nomes mais conhecidos no nosso dia a dia. No entanto, que jila pode significar lei. Ou. Veremos o significado deste nome. Pena é que, hoje, estes nomes em Kimbondo, enraizados na cultura e na história deste povo, estão a desaparecer. Cada pessoa pode escolher os nomes que quer para o seu filho. Outro motivo, na verdade, é que ao optarem pelos nomes de estrangeiros ou pela fusão que resulta dos nomes dos cônjus, ajudam a fazer desaparecer os nomes em Kimbondo. Portanto, em Kimbondo tem nomes para gêmeos. Para gêmeos, temos os seguintes nomes. Geralmente, Caculo é o rapaz, mas, no entanto, também tem homens com o nome de Cabaça. Então, diziam os mais velhos que... De facto, eram o costume os mais velhos da família reunir-se para escolher o nome. Este nome tinha em conta as suas circunstâncias do nascimento e ligava a criança à sua linhagem. Portanto, temos alguns exemplos, como o Masoshi. Imagine uma mulher gestante sofre um acidente grave, mas sobrevive após o parto. O bebê poderá receber o nome de Madiwanu. Mas os pais da primeira via, os que se orgulham por seu primeiro filho, eles chamam o primeiro de Kiyami. Assim, os nomes podem resultar das circunstâncias e do momento da gestação. Cada criança é única com as suas circunstâncias de nascimento. E isso pode fazer ter um nome. Por isso, vai ter um nome em Kimbondo, que define e a coloca na história particular da sua vida, dentro do conjunto familiar. Por exemplo, Madiwano, Mulundo, Masoshi, Uesa, Maujito, Maka, Amzembe. No contexto da cultura Kimbondo, quando ocorre infertilidade em um casal, normalmente, ou geralmente, o processo de cura é feito pelas tias do rapaz. A seguir, vamos ver mais alguns nomes. Nzaghi, Kitumba, Malamba, Kitushi, Kyoza, Mata, Obrigado.